Que a gente possa abraçar toda a gente que ficou Que os dias passem sem repler, que a vida seja mais Que a gente possa abraçar toda a gente que ficou Que os dias passem sem repler, que a vida seja mais Com mais alegria, com mais perseverança Com mais alternativa, com mais a sua dança Com mais acrobacia, pra gente se virar Pra oportunidade aparecer pra todos Amor, reconhecer todo fruto do trabalho do suor A gente só quer uma chance de ser feliz Amor, reconhecer todo fruto do trabalho do suor Amor, reconhecer todo fruto do suor A gente só quer uma chance de ser feliz De ser feliz De ser feliz Com mais alegria, com mais perseverança Com mais alternativa, com mais a sua dança Com mais acrobacia, pra gente se virar Pra oportunidade aparecer pra todos Amor, reconhecer todo fruto do trabalho do suor Amor, reconhecer todo fruto do suor A gente só quer uma chance De ser feliz 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 A gente só quer uma chance Liar A gente só quer uma chance Olha o tanto A gente só quer uma chance Conseguiu o pé?